Pessoal, vamos lá. Vou fazer um vídeo hoje de um pintado na brasa, pintado na churrasqueira. Um pintado na churrasqueira, um pintado espalmado. Eu comprei esse pintado aqui inteiro. Pedi lá para a peixaria cortar ele, tirar a cabeça, tirar o rabo, tirar as vísceras e cortar no meio e tirar a espinha. Deixei temperado ontem no azeite, no sal fino, só azeite e sal fino. Aí eu coloquei aqui salsinha inteira, cebolinha inteira aqui da hortinha aqui de casa mesmo. Cebola, tomate. Coloquei também aqui umas cenouras inteiras picadas. Nem está cozida ainda, nem pré-cozir, mas coloquei aqui. E agora eu vou colocar na grelha. Então pessoal, olha aqui. Eu vou preparar aqui a grelha. Uma grelha que eu tenho. Para o peixe não grudar. Eu temperei também o peixe com bastante azeite. Como eu já falei, junto com o sal fino. Eu passei o azeite. Um pouquinho, um mínimo de alho triturado e um mínimo, bem pouquinho de pimenta do reino. Mas bem pouquinho. Agora para não grudar na grelha, não grudar na grelha, eu vou untar a grelha com um azeite aqui. E é um azeite simples mesmo. Um azeite desses mais barato, mais simples. Vou untar a grelha para o peixe não grudar. Para ele não grudar na grelha. Eu vou untar a grelha toda aqui com um azeite antes. Vou passar aqui, então, esse guardanapo com azeite. Vou untar, bem untadinho aqui. Aí agora eu vou pegar o peixe. Olha aqui que bonito, pessoal. Vou pegar o peixe e vou pôr na grelha. E os pedaços de cebola, tomate, outro pedaço de cebola aqui, tomate. E as ervas, né? A cebolinha. Eu vou pegar e vou... Vou agora fechar a nossa grelha. Vamos lá. Vamos levar agora para a grelha. Vamos lá. Vamos levar agora para a grelha. Nossa, o peixe aqui agora. No calorzinho aí da churrasqueira, né? Vamos deixar aí por meia hora. Então, mais tarde... Mais tarde eu vou pegar e vou fazer a filmagem dele pronto como ficou. Mas eu já adianto para vocês que o cheirinho já do azeite pingando aqui já está uma delícia. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Curtam, sigam no canal, se inscrevam. É isso aí. Comentem aí o que vocês acham. Vai ficar bom ou não. É isso aí. Muito obrigado.